Ele nos alcançou e é por isso que eu e você estamos aqui nessa noite Estamos aqui disponíveis para servir Estamos aqui porque Ele nos alcançou Porque a sua graça e a sua misericórdia nos alcançaria a paz Aleluia! Rodeado de glória, eis adorado Vinte e quatro horas o ser aqui está Santo, santo, incansavelmente Santo, santo E eu, um homem tão falho E sim, limpo os lábios E o Deus tão grande Assim, vivi e voltando Em mim Então me conta Por essas graças Que me transforma Vem me limita Então me conta Por essas graças Que me transforma Amarei Que me transforma Este amor Estou disponível Então usa-me Me fiz exclusivo Só pra te servir Envia-me Envia-me Eu estou disponível E como dizem-me Aleluia Para o teu som Para o teu som Para o teu som Para o teu som Só pra te servir Trabalhar Aleluia 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 Envia-me Então me divertir E como dizem-me Melhor Estude Meu Deus É amor E você Existe Tipo Olha Eu tenho E o meu Deus envia de mim E o meu Deus envia de senão Como dizem-não Para o meu chamado Se descerão sem resistir A respeito do bravo na tua cor Somente o bravo na cor Quantos aqui são disponíveis? Quantos aqui nessa noite são disponíveis? Para ser e o salvo por ele? Aleluia! 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 Se você está disponível, pergunta todo comigo E você vai dizer nessa noite Eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui, Senhor! Aleluia! 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 Se a geração é lenta Esta aqui Sacerdócio é a Esta aqui Aleluia! 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 Nação santa Desde aqui Estou disponível Em todos os amigos Me fiz ressuscitado Para te servir Meu Deus Envia-me Eu estou aqui, Senhor Como dizem, Senhor Para o meu saldo Te desce o seu som Para ser usado na dor Somente chato a glória Somente para a tua glória Somente para a tua glória Eu estou aqui, Senhor Para te servir Somente para a tua glória Somente para a tua glória Aleluia Porque dele, por ele e para ele São todas as coisas Glória, pois, ao nome É umknow Um장 Um rosário Um Um Um